Nós do PSDB queremos estreitar ainda mais os nossos laços com você, que é nosso filiado. Por isso pedimos, atualize seus dados junto ao partido. É simples e rápido. Basta acessar o endereço eletrônico que aparece na tela e confirmar a sua filiação. Não querendo fazê-lo pela internet, vá ao diretório mais próximo da sua casa. Vocês, filiados, são inspiração do nosso partido. Precisamos que você participe ainda mais das decisões do PSDB.